Muito boa noite para você que veio aqui receber uma palavra de Deus. É uma alegria muito grande te receber aqui nesse canal. Seja bem-vindo ao Semente da Fé, onde Deus tem uma palavra poderosa para o teu coração e sempre nós temos uma reflexão que vem a falar muito ao nosso coração. Então, já chega dando like no vídeo, se inscreve no canal. Se ainda não é inscrito no canal, então faz agora. Se inscreve aí, compartilha esse vídeo com algum amigo, ativa as suas notificações, o sininho para você receber as notificações desse canal e receber sempre uma palavra que venha te abençoar, alimentar o teu coração, a tua alma, o teu espírito. E se o YouTube não te avisar que sempre está tendo vídeo aqui, você pode vir aqui todos os dias, que sempre vai ter uma mensagem de manhã, de noite. Na verdade, a gente sempre está postando coisas maravilhosas nesse canal. Pregação de manhã, pregação de noite, tanta coisa boa que tem aqui, mensagem, estudos bíblicos, mais o que, opiniões sobre certos assuntos evangélicos, react, é tanta coisa legal, live, respondendo perguntas. Segue a gente aí no YouTube, se inscreve no canal que vai edificar muito a sua vida espiritual. Se você quiser, me seguir também no Instagram, você pode colocar lá, ou na descrição desse vídeo que tem aqui o meu Instagram e também a minha página no Facebook que você vai estar interagindo comigo. Beleza? Então, a reflexão para hoje, para essa noite, é essa. O poder da graça. Eu quero falar com você sobre a graça. Você faz ideia do poder dessa graça? Que é através dessa graça que nós temos acesso ao Pai? Que é através dessa graça que nós alcançamos o perdão de Deus? Que é através dessa graça que nós alcançamos a misericórdia? Você faz ideia do que essa graça representa? Que a Bíblia diz que quando Jesus morreu no Calvário e ressuscitou, o véu foi rasgado de cima a baixo. Esse véu significa graça para nós. O que era esse véu? Antigamente, havia uma divisão entre o lugar santo e o lugar santo dos santos, que só o sumo sacerdote ia. E o véu, ele dividia o lugar santo do lugar santo dos santos. E só o sumo sacerdote podia entrar. Ele entrava lá e ouvia a voz de Deus. Deus falava com ele. Ele poderia ter acesso à glória, ao poder de Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, o véu foi rasgado de cima a baixo. Significando que hoje eu tenho acesso ao Pai. Que eu consigo ter intimidade com Deus. A graça me deu isso. A graça me deu acesso. A graça me deu o poder de orar ao Senhor, de falar com Deus. Você consegue entender que no Antigo Testamento, toda pessoa que orava ou cultuava, só orava através de sacrifício. Só orava através de culto. Tinha que sacrificar algum animal para oferecer louvor ao Senhor. Para ir, Deus ouvia a oração. Hoje não. Você pode dobrar o teu joelho aonde você estiver. Em qual local que você estiver, Deus ouve a tua oração. É a graça. O poder da graça. Sabe? A graça me deu salvação. A Bíblia diz que a salvação é o dom gratuito de Deus. Para que o homem não se gloriasse nas suas obras. Mas que Deus fosse glorificado através do seu Filho Jesus. Da glória. Da graça. Tudo isso é graça. Sabe o que significa graça? Favor e merecido. Ou seja, eu recebo a graça, a salvação, sem merecer. Eu não mereço. Mas Deus resolveu me salvar. Eu não mereço. Mas o amor dEle foi maior pela minha vida. Eu não mereço a misericórdia. Mas Ele estendeu a misericórdia dEle sobre a minha vida. Isso é graça. É receber o que não merece. Agora, da mesma forma que eu recebo a graça de Deus. Eu preciso também transmitir a graça com o próximo. Pastor, como é que eu transmito a graça com o próximo? É simples. É quando você começa a exercer com o próximo. O perdão, o amor, a misericórdia. Da mesma forma que Ele não merece o amor seu. Você também não merecia o amor de Deus. E você passa a amar o próximo. Através da graça. Da mesma forma como Ele não merece o teu perdão. Mas você também não merece o perdão de Deus. E você começa a perdoar. Para quê? Para que a graça seja verdadeira. Para que age em você a manifestação da graça. O favor imerecido. É você compartilhar com o outro aquilo que Deus tem feito sobre a sua vida. Amém? Então aprenda a entender o poder que a graça tem. O poder que a graça gerou sobre a nossa vida. Desde a cruz do Calvário. Porque antes todos os homens estavam sentenciados ao pecado. Sentenciado à condenação. Sentenciado à desgraça, à destruição. Não havia salvação para o homem. Até o momento que Deus entregou o seu único filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E através da morte de Jesus. Da entrega de Jesus. Nós fomos alcançados no Calvário. Nós tivemos a oportunidade de ser salvos. Graça. Receber o que não merece. Agora, não é porque está na graça que significa que todos vão ser salvos. Porque tem gente que acredita nessa mentalidade. Que a partir da graça todo mundo foi salvo. Não. A graça é um direito. Mas ela não é absoluta. Tanto que o próprio Jesus disse na carta de Levi. Que ele não veio para os justos. Mas veio levar os pecadores ao arrependimento. Ele só pode ser salvo pela graça se for através do arrependimento. Se não tiver arrependimento, não tem graça. Se não tiver arrependimento, não tem salvação. Porque hoje algumas pessoas falam que você pode ser salvo só pelo simples fato de dizer. Não, eu creio em Jesus como filho de Deus. Só que creio em Jesus e não tem obras de salvo. Não tem vida de salvo. Não tem uma vida transformada. Está entendendo? Então a graça, ela é para todos. Mas não significa que todos vão ser salvos. Eu preciso me arrepender dos meus erros. Eu preciso reconhecer a minha natureza. Eu preciso reconhecer minhas falhas. Para que eu consiga alcançar salvação. É somente por meio da graça que eu alcanço a salvação em Cristo Jesus. E todo aquele que recebe o filho, recebe o pai. Todo aquele que rejeita o filho, rejeita o pai. Porque é impossível você dizer que é salvo e você rejeita Jesus como filho de Deus. Então a graça é uma oportunidade que eu e você temos de ser salvo. Por isso que eu gosto de uma frase que diz que o Rodrigo Silva costumava dizer que não vai ser condenado aquele que não procurou Deus. Vai ser condenado aquele que rejeitou a graça. Deu para entender mais ou menos essa reflexão do Rodrigo Silva? Ele diz que não é salvo simplesmente aquele que diz que não acreditou em Jesus ou acredita em Deus. Não é salvo aquele que rejeita a graça. Faz sentido esse pensamento dele. É óbvio que tem contradições. Mas faz sentido porque não vai ter salvação para aquele que rejeitou a graça. Porque não basta só o cara que diz, eu acredito em Jesus e não segue Cristo. Não absorve a palavra dele, não caminha nos princípios dele, não usufrui dessa graça. Então não é salvo quem rejeita a graça. Se você rejeita Jesus como filho de Deus, se você não reconhece Jesus como caminho de salvação, é impossível você alcançar a vida eterna. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai a não ser por mim. Somente através dele e por meio dele que nós temos salvação. Então a graça é uma escolha, é um caminho. Eu posso decidir, me arrepender daquilo que eu fiz e ser salvo. Sem pagar nada em troca. Sem fazer nada para ser salvo. Só procurando crer em Jesus como o Senhor. Caminhar de acordo com os seus princípios e receber dessa graça. Que é de graça. Um direito de salvação. Então esse é o poder da graça, sabe? O poder que me leva para perto do Pai. O poder que me dá de me tornar íntimo. Sabe? O poder de me relacionar mais profundamente com Deus. O poder de viver experiências novas. O poder de não precisar de um mediador. Eu não preciso de homem. Eu não preciso de ninguém para levar a minha oração até Deus. Porque hoje é através de Jesus que eu consigo alcançar a graça, a salvação, a vida eterna. Quando eu digo o nome de Jesus, eu estou remetendo tudo aquilo que Ele fez. Tudo aquilo que Cristo fez. A consumação. Quando Ele disse lá no Calvário, está consumado. Graça. Você recebe graça na tua vida? Você recebe graça no teu coração? Deixa eu orar por você. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra. Por essa pessoa que ouviu essa mensagem. Que certamente edificou a sua vida, o seu coração, a sua alma, o seu espírito. Que essa palavra dê a direção que ela precise. E o entendimento necessário que é a graça do Senhor Jesus. Abençoe a vida dela. Traga paz à sua alma. Que essa reflexão fale ao seu coração. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que bom que você ficou comigo aqui. Até o final desse vídeo. E deixa aqui o seu testemunho. Em algum momento você já experimentou o poder de Deus. A graça de Deus. Sabe aquele momento que você peca? Erra, erra, erra. Cai. E fala assim, eu não sou digno. Eu não tenho condições de estar na tua presença. Aí Deus vai lá e se manifesta e diz. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa sobre as tuas fraquezas. Já experimentou essa graça? Já viveu esse amor de Deus? Já passou por isso? Então deixa pra nós aqui nos comentários o seu testemunho. Da graça que você tenha vivido. Das experiências que você já viveu com Jesus. Que eu tenho certeza que vai edificar a vida de muita gente. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Te aguarda amanhã, na manhã de paz. Às seis horas da manhã. E à noite, às dezoito horas, semente da fé. Tá gostando desse programa? Tá sendo legal? Fala também aqui no comentário. Deixa pra nós se tem edificado a sua vida. Pra que a gente venha ter o feedback. De saber se tem sido bom pra você. Tá bom? Um abraço. Fica na parte do Senhor. Tchau. 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 Tchau.